Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um podcast. Vamos conversar um pouquinho mais sobre a história, a nossa história, né? Você sabia que os movimentos antivacina não é de hoje? E que as manifestações contrárias, elas já ocorreram de forma ostensiva há muitos anos atrás? Pois é, é sobre isso que vamos conversar no podcast de hoje. Então, senta que lá vem a história. Em meados lá de 1904, já chegava a 1800 o número de internações por varíola no Rio de Janeiro, né? Que era a capital do Brasil naquela ocasião, né? Mesmo assim, as pessoas, a população, elas rejeitavam a vacina. Porque essa vacina, ela consistia em um líquido, onde era produzida através do pus, né? Das púlsulas de vacas doentes. Então, as vacas tinham a varíola bovina e aí foi descoberto, né? Que se tirasse o pus, poderia inocular nas pessoas e aí geraria uma reação e uma proteção mais branda. Não pegaria a varíola, né? Aquela forte, intensa que mata. Pegaria uma varíola branda e desenvolveria a imunidade. Porém, a população não aceitava aquilo, né? Como eles iam ser inoculados por um líquido que era a pus das lesões de vacas, né? E ainda, eles, assim, corria o boato, né? Entre eles, né? Entre a população. De quem se vacinava com essa vacina das pústulas da vaca, ficavam com feições bovinas, né? Então, imagina, ninguém queria. Só que era algo bem complexo essa questão. Porque a varíola estava atingindo uma quantidade muito grande de pessoas. E a vacina, ela precisava ser, assim, aumentar, né? Essa cobertura de vacinação da população para poder controlar a doença. No Brasil, o uso da vacina contra a varíola, ela já tinha sido declarada obrigatória desde 1837 para criança. E para os adultos, lá em 1846, foi decretada, então, obrigatória. Porém, essa resolução, ela não era cumprida, né? Ela é aquela lei que não pegou, né? E aí, também, nós não tínhamos, assim, uma produção de vacina em larga escala aqui no Brasil, né? No caso, no Rio de Janeiro, que era a capital. Então, isso só começou lá em 1884. Então, assim, nós não tínhamos muita vacina. Nós tínhamos pessoas que não queriam ser vacinadas, né? E uma lei que não pegou. Então, o número de casos ia cada vez aumentando mais. O que aconteceu? Então, o Oswaldo Cruz, ele era o sanitarista na época, né? Ele que cuidava da saúde da população, que instituía as atividades que iam ser realizadas para controle das doenças, não só da varíola, como a febre amarela, a peste bubônica, enfim, e um monte de outras doenças. E aí, ele convenceu o governo a enviar lá para o Congresso um projeto que tornasse obrigatório a vacinação em todo o território nacional, mas que fizesse valer isso, né? Porque já existia lá uma declaração de que era obrigatório, mas as pessoas não tomavam. Então, que fosse algo que fosse colocado em prática. E aí, eles forçaram de alguma forma a população a aderir. Porque somente os indivíduos que comprovassem que eram vacinados, eles conseguiam contratos de trabalho, ou conseguiam se matricular nas escolas. Se precisasse de uma certidão de casamento, precisasse casar com certidão de casamento somente quem tinha comprovante da vacina. Se fosse viajar e precisasse de alguma autorização, precisava ter o comprovante da vacina. Essa era uma forma que eles tinham, na época, de forçar as pessoas a se vacinarem. Mas isso era ineficaz, não era o suficiente. A grande massa mesmo não se vacinava. Então, ele convenceu o governo a criar essa lei que tornasse obrigatório isso. E aí, houve muita confusão no Congresso, muito bate-boca. Porém, a lei foi aprovada. Então, em 31 de outubro, ela foi regulamentada. E ela foi aprovada, na verdade, em 31 de outubro. E regulamentada ela foi dia 9 de novembro. Então, nove dias depois, ela foi regulamentada para ser executada. Então, isso lá em 1904. Isso explodiu como uma bomba, né? Porque a população não aceitava isso. E assim motivou aí um movimento chamado Revolta da Vacina. Porque o povo, ele já era tão oprimido, né? Com tantas coisas, com tantos problemas sociais, com governo autoritário, enfim. Eles não aceitavam ver a casa deles invadida. E eles terem que tomar uma injeção contra a vontade dele, né? E aí, começou a se juntar várias pessoas. Começou a protestar, né? Nas ruas da capital. E aí, foi se formando a revolta que a gente conhece como a Revolta da Vacina, né? Os movimentos populares, eles começaram e foi ganhando muita força. E com um governo muito autoritário, o confronto, ele foi inevitável. Então, houve muitos confrontos, muitas desordem, né? Era bonde tombado, era iluminação, os postes derrubados. As lojas eram quebradas, enfim. Toda a parte de desordem da parte da população. E o governo fazendo a repressão de tudo isso. Houve confronto, né? E desse confronto, o saldo não foi nada positivo. Porque a gente teve aí, com esse movimento todo, que aconteceu aí em duas semanas, né? Toda essa confusão, essa revolta. Mas nós tivemos um saldo de 945 pessoas presas. E aí, esses presos, eles foram como forma de castigo, né? Como uma forma de punição mesmo. E severa, eles foram encaminhados para o Acre. Eles foram deportados mesmo, né? Eles chamam de desterrados. Eles foram tirados do Rio de Janeiro e deportados em navios, levados para o Acre. Então, isso tinha homens, mulheres, crianças. Eles pegaram os presos que já estavam nas cadeias, né? Nos presídios, na época da Revolução. Juntou com as pessoas que estavam fazendo a revolução lá no... Na cidade, né? Na capital. E colocou tudo num navio e mandou lá para o Acre. Então, desses que foram deportados, foram 461 deportados. E lá, eles sofriam todo tipo de violência, né? E chegavam até a ser mortos, né? Pelos governantes e pelos militares da época. Passavam fome. Eram hostilizados. Viviam presos em galpões, né? Eram cárcere privado. Então, fazia trabalho forçado. As crianças, a partir de 9 anos, eram vistas já como responsáveis por si. Então, tinham que trabalhar. Foi, assim, muito sofrido. Muitos morreram, né? Muitos foram executados lá e muitos morreram no transporte, no navio, né? Porque era muito insalubre, era muita doença. E as pessoas também começavam um motim dentro do navio. Eles executavam, enfim. Foi bem complicado esse processo. Então, lá na cidade mesmo, né? No Rio de Janeiro, ali na movimentação toda. Nós tivemos 110 feridos com todo esse processo. E um saldo de 30 mortos durante os confrontos. Isso, você imagina, em 15 dias, essa quantidade de pessoas, né? Mortos, feridos e deportados, enfim, prisões. Foi uma época, assim, bem complexa mesmo. Foram 15 dias terríveis, né? E aí, o governo, ele se viu obrigado a desistir da vacinação. Então, ele abandonou aí esse plano, né? Porque viu que o negócio ficou, complicou muito, né? Só que com isso, todos saíram perdendo. Porque os revoltosos, né? A população, eles foram castigados. Eles foram castigados pelo governo, por várias medidas. E também pelo fato de ter todo esse processo, né? De autoritarismo, de agressão. E também foram castigados pela varíola. Porque não se vacinaram e acabaram adoecendo. E muitos morrendo depois, né? E o governo em si, ele perdeu também. Porque a vacinação, ela vinha crescendo. E acabou despencando, né? Depois da tentativa de torná-la obrigatória. Então, as pessoas já não queriam mesmo se vacinar. E aí, as outras acabaram comprando a ideia. E aí, enfim, acabaram diminuindo aí essa quantidade, né? De vacinados. Então, essa ação do governo, ela foi bem desastrosa mesmo, né? Porque ela interrompeu um movimento que estava em ascensão aí. Que era a adesão à vacinação, né? Mas o Oswaldo Cruz, ele tinha uma visão sobre o controle e a extinção. E a erradicação das doenças, que era bastante válida. Talvez, assim, a forma como foi executada, que não foi interessante. Não foi legal, né? Então, acabou que iniciou outros movimentos, né? De conscientização, de entendimento da importância da vacina. E também a doença, né? Que foi tomando uma proporção muito grande. E aí, acabou dizimando muitas pessoas. Lá, quatro anos depois, lá em 1908, o Rio, ele foi atingido por uma violenta epidemia, né? Acho que, assim, a maior, né? Da história do Rio de Janeiro. E aí, automaticamente, o povo começou a correr, né? Pra ser vacinados. Que brasileiro só fecha a porta depois que o ladrão entra, né? Então, a doença chegou, aí as pessoas correram pra ser vacinadas, né? Mas isso, somado à conscientização da importância, né? Da vacina, a população vai se conscientizando também. E foi, através disso, foi possível, né? Reduzir o número da doença. E assim, chegar à erradicação dessa doença, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? Então, foi um trabalho, posteriormente, muito bem feito. E é isso aí. Um pouquinho de história pra vocês. E ficamos por aí. Por aqui, né? Não por aí. Nos vemos, ou nos ouvimos no próximo episódio. Senta que lá vem a história. Um abraço.